Na última live que a gente jogou, finalmente a invasão dos Elves da Floresta chegou a nossas terras, né? Ainda não chegou a nossas terras, na verdade a gente chegou na deles, né? Mas daqui a pouco vai chegar nas nossas. Ah, se bem que tem um exército aqui. Então chegou nas nossas, sim. Então chegou nas nossas terras, a invasão dos Elves da Floresta com praticamente mais de 10 exércitos aqui, chutando bem por barro, acho assim, que eu não contei, mas enfim. E agora a gente vai ter que tentar segurar essa onda aí, né, velho? Tô com 4 exércitos aqui no front, por enquanto. Tô descendo mais 2 aqui e tô com o terceiro sendo feito aqui, então eu totalizando 7 contra tudo isso aqui que a gente tá vendo. Não sei se a gente consegue ganhar, sinceramente, né? Não é aquele exército, como eu falei, vocês já me conhecem, não faço exército tudo igual com a meta que funciona, né? Então a gente vai testar aí qual exército vai conseguir lutar contra o Elves da Floresta e quais que não vão. Mas vamos fazer o possível, né? E aí, Reverso, boa noite. Se não me engano, até pensei em trazer o Lui de volta pra cá, né? Pra ajudar, mas ele tá meio longe. Acho que vai ser melhor mesmo deixar ele aqui ajudando contra o Helmungorst, né? Porque o Helmungorst em si é um problema aqui pra gente. Porque ele fica pegando a força do Henrique. Aqui não precisa fazer nada, maravilha, negócio assim. Só passar pro Henrique a cidade aí. Toma aí. Porque essa aqui é a capital que ele fica, né? Se ele ficar forte, a gente tá ganhando. Napoleão, onde você tá mesmo? Tava no front já, né? Pode pegar a Montfort. Oh, sim. E com certeza vai ser tudo Elite, né? Eu poderia liberar a Montfort, inclusive. Montfort é uma facção pequena da Breton, mas ainda assim ela ajudaria bastante aqui. A gente ia ter mais exército pra brigar com os elfos. Não é? Nossa, facção incrível. Mas ajudaria. Eu vou liberar eles. O Henrique é meu vassalo, sim. Lenda em Jaleu. Pode manter vassalo. Acho que eu vou passar pra eles o bastone, talvez. Pra eles ter o que recrutar, né? Perder nenhum arsenal, no entanto. Não, eu vou deixar eles assim mesmo, então, vai. Vou deixar eles só com essa cidade aí. É só pra eles ter um exército a mais aqui. Já me ajuda. Abdutor, você, meu docinho, vai valer uma bolada. Sim, sem dúvida. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu pedi o resgate de prisioneiros, mas eu não pedi. Tá bom. E aí, Calfrango, boa noite. Padre, pode colocar... Armadura. Já podemos cercar aqui também essa cidade aqui. Tem nenhum exército deles que alcança aqui ainda. Isso é bom. Tá, espere aí que eu vou descer outro exército aí pra ajudar mais você. Como se a gente conseguisse defender nos castelos, seria vantagem pra gente. A questão é conseguir, né? É, poderia liberar a Parravon aqui também, pra ajudar, mas aí tá muito na fronteira dos inimigos. Se não, até liberava. Tá, Parravon, level 1, vai ser foda. E a Sparkles não ajudaria muita coisa agora também. Pode colocar a Catedral, pra gente perder atributo negativo. O Rei das Pegadinhas, você poderia dar uma embossada. Essa emboscada aqui, velho. Já que você não tem tanto problema com isso. Coloca a retomada perda de vigor aqui. Provavelmente se você for emboscada falhada, você seria atacada por... Cinco exércitos do Lorde Dave. Ou quatro do Durto. Hum... Então a gente poderia esperar aqui mesmo e... Próximo turno talvez eu faça, emboscada. Só pra você ficar full de nu. Napoleão. Coloca a força da arma. A maga de vocês, bota o reitor. De Francisco de Boa. Pega aí, Queneles. Essa bandeira dá o quê? Caminhante, velocidade, atributo, espreitar. Pode ser pra uma dessas minhas cavalarias? Se bem que... Espreitar pra Fênix. Vai ser engraçado isso. Aqui dá pra liberar a Queneles. Ah, mais uma facção pequenininha aí pra ajudar, vai. Eu acho o emblema deles bem bonitinho também. Ok, é bom que eu não perco o meu movimento também. Não pode ficar. Qualquer coisa depois eu passo a cidade pra ele. Poderia passar uma assessor cal, assim, pra ele fazer alguma coisa, né? Vou ler a cavalaria. Mas acho que tá no máximo já. Ah, é o arqueiro, é verdade. Pronto. Tá, como aqui embaixo só tem um exército ainda e provavelmente um arqueiro. Agora eu vou vir pra cá com tudo. Vamos descendo pra cá. Encosta nesse maluco aqui. Minha força e sabedoria são vocês. Destaca aqui. Você vai correr, claro. Não é besta. Destaca de novo aí, com a ajuda da guarnição. A metade da espada dele tá brilhando? Acabou a bateria, velho? Armado em fé. Eu vou deixar você no Pegas por hora. Vai ser até que útil nas batalhas que virão. Minha reputação me precede. Bem, cidadão obtida. Perfeito. Você sabe quem eu sou. Fica aqui pra você recuperar 100% das tropas. Você é o que estava com o Cavaleiro Verde no exército, né? O que a gente pode colocar pra substituir o Cavaleiro Verde? O curso elementário vai ser derretido por flechas. Eu já tô gastando meu lote pra recrutamento. Criando essas chamas é bom, hein? Acho que vou pegar uns anões e me empresta aí, na moralzinha. Me empresta aí que o negócio vai ficar louco. O que você vai ficar louco? O que você vai ficar louco? Por isso, né? Ou dos turcos. Colocar pra eles ficar... Uma formação que eles ficavam andando em círculo, assim. Pra não ser alma de flecha. Era maravilhoso, né? Nenhum total armazenista teve isso. Que eu me lembre. Mas era muito útil. Tá, pode ocupar aqui. E... Purificador. Nenhuma doença será tolerada. Todas serão expurgadas. Obitido a executar prisioneiros. Cavaleiros mais dois por turno. Controguei mais um para cada guerra simultânea. Contra a facções vizinhas. E liderança do inimigo. Menos cinco. Vai pra Kotick. Claramente. Se eu vim ver o macaco... Vai lá ver o macaco de novo. É o macaco! Macaco! Já chega de olhar. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Ok. Pode colocar essa daqui. É uma intermobilidade. Beleza. Mais uma província aí na sua mão. Kotick. Espero que você pegue o fiojo dos teus sem problema. Pra não ter que ir até aí. Laury Lorne. É uma questão de tempo até eles querem fazer paz com a gente aqui, eu acho. Que eu posso fazer amizade com eles, né? É um dos únicos elfos que estão no meio de todos os meus aliados. Então... Não sei se você vai sofrer um pouquinho pra fazer alguma coisa. Corrante. A gente entra que agadeia a torre de crack para... Um Grimm, né? E agora o Azazel tá aqui sem casa pra morar, velho. Então vamos mandar ele de volta pro inferno de onde ele veio. E aí, Azazel, tudo bem? Vai embora, vai. Dever supera beleza. Pelo visto, um talento inigualável cortou as asas do príncipe da condenação. Derrotou o Azazel, ou Azazel, como você preferiria chamar. Liderança mais quádrica pro exército e força da arma mais 3% para senhores e heróis incorporados no exército. Ok. Vagabundo. Acho que eu já li, é. Legiões extáticas. Furo de base. Agora vocês estão livres aí, praticamente, que lê pra fazer o que quiser contra o Khauser. O que mais segurava vocês era o Azazel. Ou Azazel, sei lá, né? Não sei como é que eu falo. Agora, sim. Pode colocar a liderança. E pra você, habitantes inferiores. Pra você, a hora da dama. Não sei se qualquer magia. Você já tá com os 3 votos, né? Vamos vindo pra cá, porque a gente pega esse... Essa facção de Norsk aqui. Já destruí ela de vez. Talvez um grande destruí-la pra mim, mas... Aí eu acho que eu vou começar a voltar com você. Porque eu não vou nos desertos do Khauser. Eu já tenho... Um objetivo maior aqui é enfrentar os elfos. Gastou. Gastou. Tem o exército do Urzei aqui embaixo, né? Que tá difícil de chegar por causa do terreno. Por algum motivo. Aqui também a gente tá bastante sob controles. Ela não consegue segurar o restante dos orcos que eu deixei aqui, velho. Acredito eu, né? Então acho que eu vou começar a voltar ao Gastou pra ele atacar aqui por baixo. A floresta, velho. Não vou lá pra cima de mais orcos. Eu já vi seu coração. Peraí, para aqui. Minha magia é sua. Certinha. Eu vou ser recompensa. Lá vem ela, no seu unicórnio. Puro Doom. Puro Doom. Boa. Aí, quem que falta? Philip. Lord of Bretonnia. Lord of Bretonnia, é isso aí. Philip pode colocar... Dois com ataque desse pedaçador, né? E dois com residência física. Você pode colocar... Residência global. Catapulta coloca... Residência de recarga. E vamos pro front. Muito bem, eu vou. Lord of Bretonnia. E um herói. Você, Demetri. Demetri, você vai ter que brilhar aqui, hein? Já começa tentando atacar umas unidades pra mim aí. Boa, garoto. Isso aí, talvez eu pegue mais um pra ficar fazendo isso. Um discurso. Que machuca bastante esse cara. Só que não dá pra recrutar aqui, aqui também não. Aqui também não, aqui dá. Vamos pegar esse carinha aqui. Põe atacar as unidades aí, especialista e atacar a guarnição. E venha pra cá. Deixa eu ver se tem um nome pra você. Faltou os peregrinos? Os peregrinos? Que peregrino? Mexi todo mundo, pô. Se não me engano, esse Arthagos já tinha colocado na minha vida, né? É, já tá aqui. Que peregrino, agora eu perdi. Do exército? Ah, tá, melhoria. Pode querer. Aqui, recense global, com certeza. Beleza. Pode melhorar aqui o negócio de infantaria, ou de cavalaria. E o negócio vai ser louco quando eu passar a história aqui, velho. Tô até com medo, não vou mentir pra vocês não, velho. Vocês sabem que eu morro de amores por os elfos da floresta, quando eu vou brigar contra eles. Eu adoro jogar com eles. Mas enfrentar eles, eu tenho... Um certo negócio, quando eu tenho que enfrentar eles, velho. Mas vamos lá que vai dar tudo certo, velho. E essa floresta vai ser toda nossa. Mais um decreto aqui. Ah, tem alguma coisa que dá buff de combate? Reposição. Reposição é bom, velho. Vai ajudar mais do que... Mais guarda em público, agora. Beleza, vamos lá e seja o que a dama quiser, velho. Tenha misericórdia, a dama. Nossa, velho, tava vermelho essa semana, que eu falei pra vocês, né? Comecei a descascar agora, velho. Tô me sentindo com um cão com sarna, coçando aqui, velho. Tá, os... Tem que tomar mais sol, mas não tem sol aqui, tá só o nublado, velho. O problema maior aqui é que todos os elfos têm passagem pelo subterrâneo, né? E boa parte deles vai conseguir pular pra fora já até o Loren assim que chega no turno deles. Vai ser difícil de controlar isso, só matando ela. Somos força 1, hein? Depois desse turno eu duvido muito que vai continuar assim, porque vai morrer gente, coronel. Como diria a Copa de Elite. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, ainda tem os Skaven, né? Que também pode aparecer vindo por baixo aqui de Carcassonne. Mas se o Império é profissional ali, vindo pela direita, junto com o Clã Angro, um dia aqui da esquerda, pode ser que dê bom. Vou tentar roubar um exército emprestado do Clã Angro, do Império, pra trazer isso pra brigar aqui, velho. De jeito feito esse turno, mas agora vou fazer. Só pra garantir que vamos ter alguma ajuda. E já que eu vou ter que brigar contra o Khaos com o Luen, eu acho que vou começar a subir... Peraí, nasceu? Ah, é, esqueci totalmente que eles iam nascer aqui, velho. A Mata da Bruxa nasceu, as Irmãs de Avelorn de novo. Ah, esqueci totalmente de vocês, velho. Até posso tentar defender, mas eu sei que tem mais exército aqui, já tô vendo elas aqui em cima. E eu não tô com nenhum exército aí perto, então provavelmente isso aqui vai cair mesmo, tem jeito. Eu não consigo ver o mapa ainda. Mapa... Ah, esse mapa é bem ruim de defender. Dois cavadores do reino, um errante. Ah, tem lugares melhores pra defender, velho. Vamos perder o meu tempo aqui. Mas por que, como eu falei, tem mais exército perto aí, não vale a pena. Mas então, como eu tava dizendo, né, já que o Luen vai ter que fazer a batalha final ali contra o Khaos, eu acho que eu já vou subindo ele pro norte de Gislev ali, a gente vai andando, batendo, funcionando pelo caminho mesmo. Talvez destruir o arco no processo também. Ok. Boa, pegou. Pode ficar. Será que o exército dos elfos lá de Katai, lá na direita, também ganha exército na invasão? Aí você vai ter que recuperar um pouco aí, que você tá meio zoado, velho. Ó, aqui em Norska, falta o quê? Bahia Polar. Você pode ir pra lá pra mim. Antes que eu esqueça, deixa eu pegar o exército do Império emprestado aqui. É... Exército só pela metade, velho. E também vai ser difícil achar um senhor que não seja lendário pra mim emprestar do exército. Esse aqui eu conseguiria pegar, mas ele não tá full. Esse tá full, tá interessante, mas tá brigando com a Aranesa, né? Com esse exército aqui dá pra pegar até Sartosa, eu acho, tirar da mão dela. Talvez... Será que eu desse aqui pra ajudar contra Sartosa, vai assistir pra os elfos? Que aí o clã Anglund pode focar 100%, né? Eu vou vim pra cá, velho. Deixa eu mexer na ordem, senão eu fico louco. É... Bahia Marga é a província de Nagashizar, que não tá com ninguém além dos skivings. Então eu vou tentar não me preocupar com isso. Aqui ainda tem os ogros aqui em cima, pra ajudar, né? Vamos subindo pra cá, aí talvez a gente bata nele ali. Quantas cidades você tem, Grisus? Imagina que muitas, né? Nove, é, não é muito. Se você tá em guerra com o Katai... Não. Se você tá em guerra só com a gente, pelo visto. E Katai, você é amiguinho. O que é um problema, porque se você começar a bater em você, Katai vai me odiar. Tá, pelo visto só saiu um cara daqui. Um do lado do outro aqui, né? E eu preciso esperar um turno pra terminar de recrutar aqui esse que eu lança as chamas, antes de ir pra cima. É uma merda, mas faz parte. Eu acho que o exército já tá full de novo, é claro. Não dá nem tempo de dar muito dano antes de eles se recuperarem. Eu acho que assassinar os heróis também é uma boa, velho. Pra tirar eles do exército. A glória da senhora está em você. Saliing for! Guardião! Minha força é o seu poder. Minha força é o seu poder. Minha renda está explodindo pelas alturas. Eu vou lá. Isso será assim. Protector do Reino. Lidia! Eu não sei se eu mando você pra cá, velho, tem umas facções menores aqui de caos vivendo pra gente, o Trog também tá enchendo um saco aqui ainda, velho, nem vindo pra cá, vai, tem que vir do norte pegar a cidade, paciência, é importante que eu destruí as facções de Norsk, e é isso, vocês não pegaram a parada aqui, na verdade eles foram confederados, Dá pra liberar uma facção aqui, o povo um gol, eu vou liberar eles com o meu vassalo, já que eu não quero vassalizar as facções principais de Slave, uma facção menor não tem problema, Aí vamos subindo pra cá, pra tentar salvar a torre de crack ali, porque com certeza tão indo pra cá esses caras aqui, velho, rasga a Elmos, Isso cimenta meu poder Ok Rinaldinha já mexi, que tá emboscada lá Você, Lüidolf, Lüidolf pode vir pra cá Esse exército aqui Ele aumenta 2700 no próximo turno Não vai rolar, né Vai sair extremamente caro, o urso aqui não vai dar pra manter tudo isso Senão minha renda vai explodir E esse finalzinho aqui de exército vai ter que ser mais barato que o normal, velho Pegam uma relíquia E acho que uns 3 arqueiros desse, tá bom, velho Ainda assim vai ficar bem apertado a situação aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer pra dar uma força aqui na renda Eu regalo Quem chamou? Com a will da Sigma, venha em paz Se for pra dar comércio, eu preciso ir pra Bretonica Venha, venha A Citra não serve O Celestial Blacksmith O Celestial Blacksmith Nossa, você tá em acordo comercial com o Grizzles E você aprova eu ter guerra contra ele Isso não faz muito sentido Isso não faz muito sentido Ah, não, antes daqueles que eu pedi as leis de chivalry que eu tenho Se precisar de Tancredo Tancredo Saudades daquele mod que eu usava no Warhammer 2 e cada duque desses ducados pequenos Tinha um senhor único Era mais legal É, de vassalagem continua os mesmos ainda Eu queria o... O Albrecht de vassala, mas ele tá de graça Também ainda subiu um pouquinho agora, 3.300 Dá pra... Manter um pouco a galera aí Ainda bem de perder dois turnos com esse aqui Pega pelo global aqui É, vai ficar dois turnos de qualquer jeito Então pega por aqui mesmo E o último slot pode ser uma catapulta de fogo, né Vamos enfrentar a árvore, afinal de contas Agora tem que focar em conseguir coisa de renda, porque vai começar a cair, velho A renda vai começar na queda aí, nervosa Tá, temos mais um turno ainda, antes deles saírem de vez da floresta E aí a gente parte pro ofensivo no que a gente conseguiu, velho E aí, Meg, boa noite Vamos lá O pior que eu tô vendo a passagem de turno, minha câmera tá meio torta E se fica no meio da tela a passagem de turno, minha câmera não tava no meio da tela Agora ela tá Tava me incomodando isso Bom, hoje a live vai até as seis porque amanhã não trabalha, hein Então foda-se Amanhã deram o dia de folga Que tá chegando aí esse final de semana do Natal, né Então amanhã estou aqui De boaça Agora a questão é se eu aguento, né Porque Embora amanhã tô de folga, eu não dormi quase nada É, a Síria nesse universo ela foi capturada já, João Boa noite, inclusive Ela foi capturada A Caçada Selvagem tá solta, loucaça aqui Com árvore gigante Pior que considerando que a Caçada Selvagem ela vem de outro universo pra capturar a Síria, né É totalmente possível que seja esses ênfase aí mesmo, velho Ele só não tem 50 metros igual os caras lá da Caçada Selvagem do Witcher Opa, 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 opa Primeira pancadaria Três exércitos de elfos contra três exércitos pretonianos Infelizmente não é na cidade, mas Vamos lá, né Começar daquele jeitinho maravilhoso Nossa, tem três dragões aqui Quatro Quatro dragões Rapaz, tô com medo Eu preciso muito que não reforça, que eu não bata o tempo de ganhar esses hipogrifos aqui, velho Muito, de verdade Vamos lá Tá, a parte boa é que os hipogrifos vão vir primeiro então Porque o outro exército tá dois minutos, eles quitaram um em 47 Se eu jogasse vocês um pouquinho pra cá 2 em 14 É porque eu não queria ficar muito perto deles, né Mas provavelmente eles vão esperar o reforço deles também, tô achando Se eles vão esperar o reforço deles, provavelmente tem quatro dragões já aqui no primeiro exército Hum, aí a Fênix e o Francisco sozinho Não faz muita coisa É porque tem que ter tanta árvore na natureza, né Caralho, velho, olha o tanto de árvore que tem nesse lugar Como é que vamos usar artilharia nesse monte de árvore Cara, acho que eles vão vir pra cima não Eles vão esperar o reforço, velho Tô com essa vibe Seria muito bom se a gente conseguisse esconder todas essas tropas que tem em espreitar E pegassem os arquivos deles por trás depois, né É uma estratégia puta arriscada, mas Se der certo Mas tem espreitar, não preciso ficar Tentando expander vocês no mato, né Os arquivos também podem ficar aqui Nossa, esse arquivo tem 12 só? Como assim, velho? Só 12 unidades? Putz E a melhoria de um arquivo tem 60 unidades? Complicado Bom, você pode ficar aqui Escondidinho também Você pode ficar com eles aqui, velho Você tem espreitar Aí eu vou deixar vocês aqui, velho Eu vou deixar até vocês aqui, cavalaria Porque pode ser que seja útil Eu queria atacar eles, mas eles vão esperar o reforço, ó lá Não tão vindo pra cima Eu sabia Vamos tentar vir pra essa direitola aqui pra pegar esse dragão aqui Ah, o dragão da floresta não é antigrande Eu estou com vocês Se você for lá, eu vou tomar 80 flechas Sim, eu fui nobre do meu vassalo Estão lutando por mim Salvei a terra deles, nada mais justo pra eles lutarem pra mim Um pouco Como o vento Crescível Nós servemos nossos leis Prontos para rodar Nosso alcance dessa via guarda, meu amigo É uma coisa de louco, velho Vem trazendo aí Sem afobação, vem tranquilo Rapaz Poxa, por que meu reforço tá aqui, velho? Bem, o reforço mudou de lugar sozinho Tá doidão, velho Vamos lá, pancada neles, aproveita Vocês, cavaleiros selvagem escuro aqui, ó Vem, 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 vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos lá jogar um foguinho neles Tá chegando ajuda aí, aguenta aí Vem pra cá você, Lister Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos lá Esquerda cometer um erro absurdo pra jogar minha infantil lá atrás dele Toma Eita poa, eita poa, eita poa Eita poa Eita poa De qualquer minha maga de cura nem sei mais, velho Tanta gente essa bagaça Tá, pousa, 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 pousa É muito dragão, velho Eita poa Põe o vento Pouca, pousa, 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 pousa Impediatamente Vem pra cá Vocês vão ver um monte de furdeiros ali ficais Não tem importância Brasileiro, pousa e pronto Os inimigos de Acroc! O que você sabe? O que você sabe? Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Coisa aqui! O que você quer? Eu não entendo nada do que está acontecendo. O EF é de base. Mas os gargões estão quase. Eu tenho que encontrar esse... Que isso? Essas paradas ai mano. Ah, mas aqui está se formando para o que? Um raiozinho aqui ó. Vlau. Para o que mais? Uma rajada de vento aqui ó. Vlau. Prontos para as ordens. Vem a minha lixa. Eu vou fazer a glória. Rápido. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, raiozinho da galera aqui, mais uma vez. Vou passar direto, eu sei que é um monte de fantaria aqui, eu acho. Por enquanto, chegou alguém aqui. Finalmente hipogrifo, pô, escondi-me você, pô a porta na batalha já, velho. Ataca! Amado! Ordem, meu Deus! Agora que eu flanquei, vocês podem atacar quem vocês quiserem, eu vou continuar precisando de um grande. Mais uma... Ralhada de vento aqui, minha fantaria já tá bem machucada. As minhas rendalças jogam bem de todo mundo, velho. Ai, caralho! Vai ficar difícil te ajudar, amigo. Ah, tô dragona, dragona! Oi, Sarrião! Mais uma velha de vento daqui pra cá. Esse flank aqui também tá uma bosta, não é? Ajuda as trevas. Ajuda as trevas. Chegou o outro hipogrifo, vem, vem, vem. Arroque-los! Feio! Delícia tem uma galera também ainda, velho. Medo. E eu acho que seria melhor mandar você embora, velho. Vai ficar voando aí por hora. Sai vocês dois daqui. Minha Maga da Vida tomou porrada de quem... Tem um dragão ali, velho. Eu odeio muito em frente ao Vida Floral. Esse cara não tem nada que tá acontecendo. É a pior facção que eu enfrento antes de ver. Acho que mais um raio aqui... Escorrem de vez. Por que você não morre? É a pior facção. É a pior facção. Está bem. Está bem. Escorrem! 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 O que é isso? O que é isso? Vá para o arqueiro! Passe-se! O que é isso? Para honra! Minha senhora! Vá para o arqueiro! Vá para o arqueiro! Para a senhora! Eu vejo a minha senhora! Número 9! Abre a base! Abre agora! A retornada! O que você acha? Vá para o arqueiro! Fulmer! Arqueiros prontos! Vá para a glória! Que fé que tem uns calores selvagens em nós também! Vá para o arqueiro! A glória de Wenz! Redman! A de Wenz! Fila de Tremburgê! Lorde da Bretonha! Vá para o arqueiro! Vá para o arqueiro! Vá para o arqueiro! Vá para o arqueiro! A glória de a destino! A glória de a destino! Não é possível que vocês estão correndo ainda! Faz um arqueiro aqui! Vá para o arqueiro! Os caras não correm! Vá para o arqueiro! Vá para o arqueiro! Numa formação! Aí não fica parado, o pior lugar para você ficar parado é uma batalha com o cara da floresta Vamos lá pegar os amiguinhos aqui Catapulta, pode jogar pedra em qualquer pelota... Agora que eles já estão meio ocupadinhos ali, você pode ir para lá também O dragão aqui deixa o anti-grande lá pegar ele, ajudando o anti-piral Válido selvagem vocês pegam, vocês aguentam Uma cura para todo mundo aí O dragão aqui A liga vai se encontrar Estou esperando os anjos Pegue o dragão! Pegue o dragão! Pegue o dragão! Esquite-os! Estamos prontos! Aplode-os! É, quem diria que os herdeiros de bandidos não daria conta de enfrentar os Elfes Estamos penando aqui, vejo Vamos para os inimigos! Atenção! 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 Tem mais reforço ainda? Acho que agora foi o último. Não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Atenção! 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 Com o mergulho! Maravilha! Atenção! Eu pedi as senhas! Eu estou levando! O Energia! Descubri a formação! Descubri a formação! Abamente! Var do Glória! Irmundo! Mais rápido! Próximo! Esquerda para o rei! Infantil! Atuante! Próximo! Acabou pela honra! Não está pronta! Não está pronta! Não está pronta! Não está pronta! Onde está o rei? Cessão de fogo! Cessão de fogo! Acerca essa guarda das claras aqui! A senhora! A senhora! Para a senhora! Corre! Uma arqueira minha está tomando flecha! Precisa para a batalha! Precisa a Bretonnia! Polman! Precisa a Bretonnia! Para a guerra! Sons de Bretonnia! Para quem entende o que está acontecendo quando estou enfrentando a floresta... Parabéns para você! Eu não faço ideia! O que está acontecendo? Que maravilha! Estamos prontos! A Fúria Righteous! Prontos! Prontos! Para a batalha! É uma honra! Para a guerra! Para a senhora! Eita, eita, eita! Sai, 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 sai... De alguma forma estamos ganhando, velho! Acho que é isso que importa no final! Aqui custa muito, mas... Estamos vivos! E mais reforma da superfície chegando! A Fúria Righteous! A Fúria Righteous! Onde é o meu senhor! Eita, eita! Debra muito para recrutar eles! Glória a Fúria Righteous! Você não tem alguém tirado aí também, que você está preso. Alá, alá, alá! Acabou? Vitória? Nunca duvidei. Todo mundo piscando. Agora pode controlar todo mundo aí, velho. Aquele abraço, menos os generais. E as magas, porque senão vocês vão matar elas. Nunca duvidei. Caralho, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Quantos ao todo? Três mil para cada lado, velho. Três mil para cada lado, apenas. Meu amigo. Isso é uma batalha digna de final de jogo, velho. Nossa, velho. Não é uma batalha feia dessa eu pegar replay? Pra quê, velho? Se eu tivesse jogado bonito, eu até pegaria, velho. Sei lá, João. Pergunta pra ela, velho. Depois veio a Steam, vixi. Me mandou aquele jogo estranho do João, certeza. Ainda bem que esse exército dos elfos tinha muito pouco arqueiro, nada. Tinha bastante, velho. Ah, vamo lá, velho. Elfos. Quase que eu cliquei revanche. Fiquei em choque, velho. Tá, aqui a gente perdeu a Fênix. Um arqueiro, um arqueiro. Esse arqueiro também achei bem memes, velho. E a guarda-arguenta, infelizmente, ainda. Ai, tá bom. Pelo menos vai dar tempo agora de a gente fazer ali a... Eles atacaram pra Ravon. Defesa na cidade. Mano do céu, velho. Aqui eu vou ter que defender na cidade, lógico. Quando que eu vou ter essa chance de novo? Os cara atacou a cidade. Tô com exércitos com 20 cavaleiros arqueiros. Vamo lá. Enfim, vamo lá se defender dos elfos. A gente vai ficar aqui atrás... Nossa, por que essa cidade ficou um fogo pra caralho? A gente vai ficar aqui atrás escondidinho, né? Esperando os nossos reforços da superfície. Ahn... Estamos prontos! É, talvez não dê pra deixar só essa tanque aqui não, hein. Eu vou ter que defender esses dois pontos, senão eu vou perder por pontuação na parada. Então pode bloquear aqui, coloca os arqueiros aqui atirando. Aí vocês aqui. Toys de 500 é daqui, né? Tá. Vocês aqui. Meus reforços da superfície. 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 Vamos chegar daqui 1 minuto e 40, mais ou menos. Só precisamos aguentar até lá, velho. Inclusive... Ah, minha parra volta é em meu preço menor, não tem que eu players estivar todos. Tá de boa. Vamos acelerarwie. Concentão fortes chegaria pro aranha aí. Porque senão eu não tenho nada que eu possa fazer aqui. Não gosto de ter que fazer escolhas, o que, tipo, comprar DLC ou não? Pior que, tipo, eu tenho jogo base, mas eu não sei como que eu faço pra... Pegar só a DLC dele, no caso. Do Valhalla, porque tem aquele monte de negócio, assim, no jogo da Ubisoft, né? Ah, vocês são pés, não sei o que, versão Ultimate, versão Deluxe... Ah, eu não sei qual que eu posso pegar só pra pegar as DLCs. Pode ter que comprar uma por uma. Pior para a senhora! Batalhe, pilgrims! Por favor, desce a senhora! Por a senhora! Por a senhora! Especialmente! Por favor, desce eles! No caminho! Desce apenas o caminho! O que eu tenho, por uma senhora? Do que será que o magico? Descate eles... Eu estou com vocês... Eu quero ir de longe para bater em vocês! Minha força é sua! Daí da Bretonnia! De vez em quando! Estou esperando a ordem! De vez em quando! Não vai quebrar essa bagaça não, amigo! Não, os Pegas são da unidade da Bretonnia mesmo! Pegas, Hipogrifo, Pegas o Real! Tchau! Voou sim, mano! Sempre voou, pelo menos! Sempre voou, pelo menos! Nós servimos nossos líderes! Não! Não! Eu não sei o meu vencedor! Faltadores! Faltadores! Encontre! Em velocidade! Nome se apresenta! Encontre! Vá nos derrotar! Para o reino! Talvez! É que demora pra chegar do outro lado Estamos chegando, estamos chegando, resistam! Por causa do Selvaj tem a mente grande, velho A gente já apanhou feio, vamos pegar isso daqui agora Toma, amigo Cuidado aí que você vai apanhar A gente apanhar bastante, hein, amigo Tô abanhando a perdição aqui, alcança Alcança Beleza, vem pra cá Tá chegando mais ali ainda, hein É, eu fui pra dar e vender, velho Pegasus, pratos Pássaros 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 Ataca O que você pediu? Pássaros 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 Mesmo Pássaros Pássaros Tá todo mundo de boa Pega os doidos Gente, alô Vocês podem usar o portão aí? Ah, mas até quando a cidade é nossa vocês fazem isso, velho? Meu Deus, que coisa patética, velho Deus, nos ajuda! Faltam-nos! Nós estamos escondidos! E a velocidade! Esclare-los! 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 Desbloquear essa parte aqui agora Esclare-los! É um mapinho escuro, velho Esclare-los! 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 Vamos lá! Mox está pronta! Chew a sua mão! Eu sou campeão! Ou eles estão dando uma vantagem pra mim, né? Por causa disso aqui. Talvez. É muito bom que os caras olhem pro portão e falem Hum, não sei se a gente fosse pelo portão. Ah, vai vocês, a gente vai pela escada. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Aí vai 12 pelo portão, deixa quieto. Vamos usar a escada mesmo, não é melhor, né? Escada? É, acho que a escada é melhor, né? Mais rápido, né? Não, vamos pelo portão. Vamos pelo portão. Ah, mas pensando bem, né? A escada ali está... Está na escada. Vamos pela escada. Está na escada, a escada é massa. Vamos pela escada. Não, mas pensando bem, o portão está aberto. Se a gente usasse o portão... Não, vamos pela escada. Vamos pela escada, a escada está mais legal ali. Está uma muvuca ali. Como é se a gente usasse o portão? Não, os caras são muito indecisos, velho. Acordem! A Tuca! hopores! Dele! Acordem, mano! Acordem! Chega até a muralha ali pra segurar eles? Pelo visto sim, né? Infantil! Peguei! Cuidado! Nós lutamos por Bretonha! Eles só quebraram o Portonha, nem que escada eles colocaram. Prontos para a batalha! Esse cavalheiro tem que fazer o seguinte, vou dar uma volta aqui e me esconder no mato ali. Aí quando eles avançarem com os arqueiros, eu pego todos por trás. Pena que um tal de Zhang Zhang aí, ele colocou um mod que não dava pra construir coisa durante a batalha, né? Senão ele está lotando de torres enquanto eles estão indecisos ali. Esse Zhang Zhang é foda, né? Com os arqueiros! Para todos! A Lady of the Lake! Pegue! Comentário! Pronto agora! Pronto, marcha! Opa A sua sorte, amigo É que eu sou cego Porque eu realmente não tinha visto com vocês aqui Mas agora acabou, né Acabou a graça Eu ia perder por essa porra É o próprio estábulo mesmo, Legião É level 4, se eu não me engano, que você libera o Pegasus Você vai ter os cavadores terrestres E no level 4 você libera os Pegasus E no level 5 Pegasus reais e hipogrifos Pô, grifo de terra? Não, cara Você não está jogando de Império, não? A Bretonha tem Pegasus Só tem uma delícia da Bretonha Que o Império Ele tem os grifos terrestres Mas a Bretonha não tem, não Daí ela voa Mulher A Bretonha O que eles estão fazendo, Arqueiros? Eu queria que a galera chegasse aqui para conseguir posicionais lá na muralha Esse é o posicionado do jeito que está aqui e vai ter duas tropas defendendo lá Olha o tanto de unidade quebrada ali Cara, nunca tentei não Tem o que? O antigrande inteiro? A gente pode colocar uma mantigra também para ajudar a pegar os arquivos deles lá atrás Se precisar Tá, vamos fazer o seguinte, então Quem está aqui inteiro? Você Bloqueia para mim o portão Junto com você E vocês Arqueiros Não tem nenhum arqueiro completinho aqui, mas Fica como vocês estiverem aí Peregrinos Peregrinos Vamos para cá, peregrinos Esse portão também está quebrado, né? Consegui colocar a tropa Vamos para cá Estamos prontos Estamos prontos Vamos para cá Vamos para cá Vamos para cá Ativar a torre, inclusive Isso me fez acordar um pouco os homens árvores deles que estão parados ali Vamos prontos Rapidamente, rapaz Rapidamente, rapaz A gente está ajudando para a galera aí Vamos lá, né? A gente tem um habitat de aprofundeza ainda Delícia, joga uma cura em cima Aqui está no Laudan aí Essa Laudan é muito alta Sim Sim Peçanel Mãe Isaba Dica Swear Escreva Líquido grau Pode ficar aqui Ensr Improva E obedece Pegasus Fecha Pega Pega Descuidá Coloque eles abaixo! Prontos para ordem! Os braços são os braços! O que você quer dizer? Estão ficando bem! Os braços da região! Os braços da região! O que você quer dizer? Você pode continuar na feitice lã, hein, amigo? O Grail Vau é meu! Vou levantar todos os meus pegs dessa porra Apenas uma vez! O Grail Vau! Apenas para a chance, knights! Senhor de Quintunha! Não! Senhor de Quintunha! Sombra! Como você disse! Você vai ficar o máximo colado possível aqui. Nax! Eu não sei! Ação! Ação! Fica o rei! Ação! 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 Nós servimos ao rei! Eu! Pegasus! Ação! Os arqueiros já não atrapalham mais ninguém. Tem vocês aqui, se matar... Vocês já não tem vida pra nada. Por favor, desce a senhora! Pega-a! Os arqueiros aqui... Está saindo flecha, nem parece. Usa-nos em algum lugar! Vamos lá! Sai de perto! Sai de perto! O de links ao rei! Passa-nos em algum lugar! Vamos fazer chover fogo no cara. Vamos gastar magia aqui, que não pega muito bem! A magia... Estou esperando os outros! Rapidamente! Post-haste! Out-speed! Full-tint! Haste-li! Sai! Fale-li! Stop firing! Fale-li! 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 Sunt! O Britannia! Abre-li! 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 Guardiões! Pégasus-Nites! Abre-li! Vem pela töntrica! Abre-li! 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 Fácil! 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 Protegue o retorno! Fácil! 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 Vem por eles! Fácil! 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 O que você acha? Apenas me perguntar! 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 O cara não morreu! Apenas me perguntar! Apenas me perguntar! É o Space Marine Aniversário Edition Versão de aniversário do jogo Atacar! Apenas me perguntar! Apenas me perguntar! Apenas me perguntar! Para a Maga estar morta! Santa Guaidina! Apenas me perguntar! Vamos! Vamos! Nós lutamos por Bretonnia! A morte, Alvarez! Nós lutamos por Bretonnia! A morte, Alvarez! Entendem! A morte, Alvarez! Lanças de Pegasus! A morte, Alvarez! Por favor, desce a senhora! Esquerda! Corta ele agora! E despegue a ele! Defende-se! Apesar dos esforços para o jogo querer me sacanear, né? E o mestre-cobre deve estar até agora tentando subir a escada aqui, ó. Está igual o Bonner-Roy, ele só usa duas escadas. Nós servimos a senhora! Como ele diz! Nós lutamos para a Bretonnia! Corra, homem! Pronto! 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 Para o rei! Se alcançar esse daqui, acho que a batalha acaba. Pegou! Pronto! Pegasus! Pegue-se! 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 Pronto! Pronto para a batalha! Nós lutamos para a Bretonnia! Pegue-se! 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 Segura! Sr. Bidin! Sr. Bidin! O que você quer dizer? Aperta velocidade! Presente! Nobre, os cavalos! Lá do campo aberto seria melhor nos mundos! Andando no Discord. Aqui eu vou perder o link alguma hora. Pode ser no privado. O negócio acabou, hein. Só falta esses aqui entenderem que acabou a batalha, aí acaba. Fora Britânia! Fora Britânia! Fora Britânia! Fora Britânia! Fora Britânia! Fora Britânia! Tem um Homem Árvore lutando bravamente aqui ainda. Desistiram. Se eu perseguir o que mais vocês conseguirem agora aí tá ótimo. Podia ter resolvido tomar e ter matado os dois exércitos, mas... Não achei que eu ia ficar preso na escada, né. Eu teria perdido menos gente. Eu tenho que tentar lutar com metade das tropas presas de um lado e metade do outro. Mas é que joga de vagabundo... Aonde? Eu tenho que ver, né, The Office of Farций... É aí! É isso aí! Que réalité!